Dias telespectadores, ita hakatba a candidato Francisco Guterres Luolo e a compromisso político. Malucira, hoje em candidato presidente da República, Francisco Guterres Luolo, continuando a campanha política e o município de Laudan. Perante militantes, não simpatizantes, candidato presidente da República, Francisco Guterres Luolo, continua a promete, remete em funcionamento instituição-estado, não respeita, separação, poderes, órgão, soberano, RGTL. Tirmai, ita campanha, Moutuk. Nemaca, militantes, não simpatizantes, sirenei entusiasmo, que se força política, sireselo, que é o município de Laudan, vai ir acima o candidato Francisco Guterres Luolo, com a delegação e a fato de a campanha para o aluno, com o tipo de comissão e a ex-assarama do João Patlima, sábado, fim de semana. Perante militantes, simpatizantes na força política, sireselo, o Luolo manifesta catac, se ela recrugue, vai emecer o que nem a vontade pessoal, mas bem, se recrugue, vai mandato constituição-RTL, o que mantém estabilidade, o que for tempo para o governo, ao desenvolvimento do povo nem a moristia. Candidato segundo, mais votado, e a eleição primeira volta, fundamenta-lhe o tancatac, se remete em funcionamento instituição-estado, no respeito da separação de poderes entre órgão soberano RDTL. Aos aí realmente instituição-estado união, aos aí respeita na fato e princípio da separação de poderes entre órgão de soberano e aos aí busca para tu coopera na fato de órgão de soberano e ser outro, para tu não está no estado, não é lá, vai, a tua bela cria crise, bebe, tempo todo ano, a povo timor-este, tempo todo ano, a distrito, lá o TN, mata-mos, não é, não é, para tu lá, vai, aos aí cumprem a nossa Constituição, aos lá cumprem a nossa vontade, é mais da minha cara que é o estado, é da minha. Viva Timor-Leste! Viva Timor-Leste! Viva Timor-Leste! E até empurrando essa, diretor geral da campanha, José Manuel Nacfilac, avalia a catac, durante o ano do meu mandato, continuou a fote decisão, se for prejuízo do estado. Além do ano, o ano de coopera o governo, concentra o ensaio de siro, no talento, e se reativa artes marciais, no rituais, e a Timor-Leste. Dentro do período de 30 dias, nela simuoui, abam, ne promulga, nela simuoui, bairua, ne promulga, nem a clorra, simplicidade, nem a clorra, para que ela belajala, decisão, nem a atufa, prejuízo, prejuízo, para o povo, a atufa, prejuízo, para o estado, a atufa, prejuízo, para a República Democrática, do Timor-Leste. E é nem mandato, toma, nem a foa atenção, luba, é má, desenvolvimento, centro, é má, também a tare, no da juventude, e raída, né, tem que aré, sei, da ma, camarada, lua, ou a decisão, para o artigo 19, eu enri, acolhe a conva, juventude. Amundo, coitavo, governo, reativa, fila, fale, arte marcial, arte ritual, sim, atividade, e a Timor-Leste. Antes, né, e a eleição primeira volta, candidato presidente Francisco Guterres Lolo, retam votos, rei un hito, atos trua, sanulo res in hito, e o município, Louten. Atividade de campanha, rotipo comício, né, retam segurança, o CPNTL, no retam supervisão, o CIE equipa CNE. O CIE município, Louten, Marcos Eco, Lucas da Costa, do programa, que tem a presidente. E o Natale!